E aí galera, olha quem apareceu no evento aqui ó, André Parejo, Brasil Sobe Rora, depois de muitos desencontros, é ele que aparece aqui ó, e aí Parejo, tá descansando hoje? Chegou de viagem esse final de semana? Cheguei de viagem essa noite, meia-noite ficou acertada e já deu uma banguela pra ir pro Rio né, foi pro Rio só amanhã, o negócio vai te carregar amanhã cedo, mas deixa pra terça-feira, melhor vir aqui que a gente quer pro Rio, e aí ia voltar hoje né, claro que era pra acelerar hoje ó, o Chavo tá na Tombini né, tá dando na Tombini, e o Zidio, de volta aí no canal, aí sim, da hora pô, parceria aí ó, BSE, olha a roupa do uniforme aí do canal, da hora pô, show de bola Beleza, beleza Parejo? Somos juntos É nóis E aí galera, beleza? Olha quem tá perdido aqui em São Paulo aqui ó O Chão me achou aqui, eu tava escondido Na hora que ele mandou uma mensagem pra mim, eu digo, eu vou responder agora, quando eu tava respondendo, ele apareceu atrás de mim, eu digo, não, não tá acontecendo isso não Corujinha perdida em São Paulo aqui ó, estamos aqui no Charada né, perto do Charada Do lado do Charada aqui, veio fazer a suspensão né, Corujinha Eu não sei nem como é, eu não sei nada aqui, não sei como é o nome dessas almas aqui Tá perdido, tá aqui ó, beira da Dutra, beira da Dutra, Vila Maria, São Paulo Aí eu entrei na loja ali, ele tava meio triste, olhando pra baixo, cabeça baixa, olhando pro caminhão Tava pensando na vida Daqui pra amanhã a suspensão tá pronta aí, botar uns vídeos aí lá no canal, lá mostrando Aí vai ficar mais chique do que já era né Da hora Vamos pra aí galera, registrar o encontro aí Mandar um abraço aí pra minha vida Betão Brasil Ó, Beto Brasil O Fernandão lá de Anápolis, toda a galera, tem que ir embora O André Pareja, pô André, Andrezão Mandar um abraço aí pra todo mundo Eu encontrei ele lá no evento lá do, do ponto de Charada O que? O Pareja, pô Ele tava lá? Ele foi lá, ele apareceu lá Oxi, sabia Encontrei ele lá Ele fugia de mim há muitos anos, desde o começo do canal Vai entrar de viagem ou não? Não, ele foi passear, ele mora aqui perto, pô Ele mora em Ipirapora Aí deu uma bicicleta no serviço lá E foi lá É que ele tava passando em São Paulo, né Deu uma bicicleta no serviço e foi lá Olha eu dedurando o André Pareja aqui no YouTube Aí tá vendo né André, como é que as coisas Mas é isso aí galera E aí Corujinha, daqui pra acelerar, que já tem destino ou não? Tô querendo ir pra casa Tá querendo pra casa? Tá dando final de ano, né Quero ficar final de ano fora de casa Tá verando já o Natal Falar que nem os baianos, é barril, né Aí depois só descanso Vai rodar mais esse ano ou não? Passar a virada de ano, coro como de novo Pagar as contas e... Não, mas quando você voltar pra casa é só ano que vem É, só ficar o dia em casa e arrochar com esse ano de novo Aí o patrão fica feliz, né Beleza galera? Um abração aí Corujinha Vlog Ok